oi gente que estou eu no assassino creed unity é isso aí ontem assim vamos ver ele de grátis então ainda está configurado a 1080p vamos dar uma configurada aqui para 1440p e tirar alguns filtros vamos ver como é que fica está usando 3.7 giga da placa de vídeo e rodando de 40 a 55 fps vamos nos gráficos avançado aqui né vamos ver como é que a gente mexe aqui isso tudo quero deixar no alto sombra suave da qualidade da nvidia né alta baixa só que esse que deve pesar mais vou colocar no alto deu uma mudancinha suave fica muito suave alta é melhor qualidade da inclusão primeiro eu tinha que mudar a resolução né acho que é melhor mudar a resolução primeiro vamos ver onde é que está a gente vai ser para trás brilho resolução colocar exatamente 2.560 por 1.440p ae vamos para a gravação reiniciar para ficar certinho isso aí já aumentamos a resolução vamos voltar lá para o gráficos avançados a textura está extremamente alta qualidade da sombra alta oclusão aqui ambiental vamos deixar nessa outra aqui que deve ser mais leve eu acho tá pesado qualidade anti-alizing ai vamos tirar tudo isso aqui tirar tudo anti-alizing já vai ganhando um monte de FPS ó incandescência sei lá o que que é isso mas isso aí textura deixando no alto qualidade do ambiente o que que isso faz não dá diferença não deixar extremamente alta acho que só tinha isso para mexer aqui né utilizem desligado alto V5 desligado qualidade personalizada 50 50hz por que está 50hz 60 é tava meio bagunçado mas isso aí vamos dar uma pausada na gravação e retornar e aí vamos ver aqui como está conseguimos manter a taxa de quadro em mais ou menos mais de 50 fps 1440 p ao uso da placa de vídeo aumentou em mais de 800 mega aí agora sim, agora tá bom o aldão mais suave e mais nítido né mas sem antilice e sem a sombra da invidia e o oclusão ambiental eu sei lá o que é isso mas aí vamos continuar aqui as missões e onde diabos tem estado por acaso ah te peguei agora seu merdinho é apenas um mal-entendido nada para o seu mestre acolheu um ladrão comum em plena luz do dia ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio ah ele fez isso bom tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso resolver o que oliver bem uma gravíssima acusação contra o seu protegido senhor ele me roubou o que exatamente espere por mim na biblioteca e é não olhos assim para mim Victor rouba quando joga cartas todos sabem é é é é é é é é 年前 na sexta vez, sétima um novo hobby pode ajudar a sua saúde na verdade, jogar cartas permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco falamos sobre isso depois tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los Elise está aqui só por esta noite ela retorna a Paris pela manhã ela precisará de um acompanhante com tu tão ocupado um de vós, criando confusão, é o suficiente fique e veja se Olivia tem alguma tarefa para você aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise. é agora começa uma memória aqui a memória que começou antes completou agora e vamos continuar esqueci de passar por debaixo de um bijento sobre um debaixo fazer o que? e estamos livres de novo tem alguma coisa ali em baixo e o jogo está lindíssimo agora parece que ficou melhor ainda desligando algumas coisas e colocando a 1440p ficou muito mais bonito vamos ver o que temos aqui para fazer estados gerais mensagem urgente chegou para Miss Delecer ausente encontro entregue a mensagem vamos entregar essa mensagem isso ai vamos entregar essa mensagem oh oh cavalo bonita então escovou o cavalo deixou bonito oh cavalo bonita oh cavalo bonita e eu vou dar uma vez mais rápido se morrer de exaustão passa para mim eu o alcanço ele precisa receber hoje é muito importante é muito importante sim eu ouvi da primeira vez eu o entregarei eu o alcanço é lá vamos nós é lá vamos nós vixi oh oh sai da frente sai caramba carroça está indo para que lado troca vou subir por cima dos prédios sobe tem que lembrar toda vez de apertar espaço um pouco diferente dos outros assassinos um pouco diferente dos outros assassinos xé será que eu vou conseguir ah tô achando que não hein preciso de um cavalo hehehe 80 metros vamos ver vixi vamos por aqui tá dentro da área aqui senhor de la ser consegui não é me desculpe carruagem ah o que eu preciso é de uma visão alta quase é é uma visão alta para enxergar onde ele está ok vamos vou ter que subir lá na atalaya acho que é aquela atalaya que eu já fiz para subir antes caramba pensei que já tinha achado estava fácil demais para ser verdade né muito fácil aí já estou pegando o jeito de subir é já aprendi que é shift e espaço já aprendi que é shift e espaço já aprendi que é shift e espaço aí acho que daqui dá pra ver acho que daqui dá pra ver tá ali ó já deu pra ver é lugar bonito em he he joguinho filé é 5 de maio de 1900 e 1789 aí está é é é w shift pula é eu acho que tem outra não tem outra não acho que aqui tem que descer mesmo desce como é que desce desce é apertar pra baixo né visão de águia tem que apertar ver ele tem isso é legal costurarei tuas orelhas juntas será que eu vou conseguir passar aqui anda maldito seja mexe-te daí vou ter que passar na surdina é chegar lá sem serviço passando na muralzinha o canto de npc e o fps voltou lá pra baixo de 50 fps não quer nada com esse monte de npc pra onde eu vou aqui todos sabemos o que isso significa e a próxima palavra será um ah tem uma porta ali oh oh morto 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 espera um minuto cadê eu vou me ver isso ai vamo correr ai entrei ah droga me viro e abri a porta vamos direto vamos direto em abrir a porta aqui fica anônimo carai ficou já nada não vamos ver vamos ver se agora eles me perdem de vista é mas é muito gostosinho de jogar esse jogo mauridas mauridas assassino é né não joguei o antes desse acho que é o sindicato ou depois sei lá ai vamos abrir essa porta entrando de ratão mas ta bem bem vizinho o jogo não ta travando nem nada ta uma maravilha che tem um guarda ali temos que passar sem chamar a atenção desse guarda hein ou coisa assim e ta usando 4.6 giga da placa de vídeo e onde diabos estão indo pensa quando acendi ao trono cresceu durante o meu reinado devido a uma guerra custosa cadê o alvo? no momento dos encontros que se tornaram ainda menos vulneráveis não consigo ver devido a sua distribuição desigual demoro geral assim como se prescrição no ativo de Guarapalama é claro da imaginação pública mas ambas desinformam nossas opiniões além de eu estou perdido cadê? por fim é com essa confiança cavalheiro esses dois de novo que eu os chamei aqui ah não aqueles caras de novo eu acredito profundamente que o gesto dos dois primeiros estados então quem ou o que vai assumir o lugar? outro rei? um conselho de notáveis? essa é a questão, não é mesmo? trégua então mas o que diabos é isto? o que é isto? nós podemos resolver tudo sem violência não podemos? pegue ele Hugo ah não eu acho que não pegue ele Hugo então o que é isto? o que é o melhor? outro o que é isso? Cuidado, grandão Opa Caramba Quero ver fugir dessa vez Acho que hoje não é o teu dia A sua saúde, cavalheiros De novo encrenca Ah não Esse rapaz só acha encrenca Tem que fugir dos guardas agora Ah não Eu já atira Ah não Caraca Caralho Ah não, vai morrer Caramba Vixe Quase morreu Ah, nossa terminamos a segunda parte Caramba Que dureza Concluindo tudo Mas não entregamos a mensagem Que droga Que coisa É, eu estou aprendendo a pular assim É Mas o duro é eles atirar Atira demais Tá louco Não matei ninguém ainda Estão atirando Vou ter que começar a matar Só de raiva É isso aí Que coisa Que coisa Seus guardas safado E é Terminamos a segunda parte Aqui É Esse aqui foi pequenininho Entramos de mansinho E não conseguimos entregar a mensagem Aqueles dois caras atrapalharam Próxima vez eu vou matar Só de raiva Fica atrapalhando eu fazer minhas missões E o jogo até gostoso demais Estou dando lá 50, 50 e poucos FPS A 1440p Está uma maravilha É, é nessas médias mesmo que esses jogos Bons assim Roda Mas e aí Pegou o seu Como é que está aí Eu acho que eu vou Ficando por aqui né Tem mais um Um sinal lá na frente De informação Vamos ver um menino para lá E conversando aqui Então Eu peguei o jogo de grátis Se você não viu Como eu peguei Está na descrição Tem um link do vídeo Que eu mostrei como peguei Esse Assassino Creed Unity Ainda tem uns dias Que eu estou gravando aqui Ainda dá tempo de pegá-lo E para jogar tudo no Ultra Vai precisar de um PC Que tenha Mais de 3 GB e meio de vídeo E um 6 GB de RAM É bom 8 né E é isso aí Voltamos de novo ao ponto De saída E eu vou ficando por aqui No próximo vídeo vamos continuar Fazer mais uma missãozinha Umas missões até Chegar A achar Lá a Catedral de Notre Dame Depois não sei como vai ficar Isso aí Dá um like aí E eu vou ficando por aqui Fui Fui Tchau 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 Tchau